Lé, você abre as portas. Podem entrar. Obrigada por ter ido aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter ido. Olá, vamos lá. Olá, olá. Eu nunca vi um robô que está aqui para proteger as pessoas, mas eu estou... Você tem umas visitas lá em Dallas, você sabe o que? O que? Não vai querer encontrá-las com essa carinha de cima. Eu não quero ver ninguém. One hell! Uma double-fetched-lou-a-soura, me diga o que quer? One double-fetched-lou-a-soura. Oh, não. Eu não quero ver ninguém. 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 Eu estou seguro que qualquer alteração que pode ter ocorrido vai ficar completamente unnotizado. Eu poderia ser um filho que estávando uma máquina de cima. Vê? Meu cabelo é completamente diferente. Não é caridade. É apenas um presente de um amigo para outro. Obrigada, senhor Ninho. Você vai ficar boa. Não se preocupe, mulher. Uhum. Até, querida. Iremos visitar o meu hospital. Obrigada, senhor. Dê uma olhada nesta câmera. Sim. Não mesmo. Conseguiram. Em Birmingham, 67% preferir o grande gosto de Luzián. Luzián, secretário. Luzián, apenas a gosto de um pouco melhor. Vê como satisfazente o iced tea can taste. Tenho certeza de que você vai voltar para nós. Vai sim, querida. A casa vai ficar tão triste sem você. Vai sim. Não desculpe. Trate de voltar depressa para nós. Boa sorte, Juliana. Tchau. 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 I was on the floor here, doing my push-ups. When wham, bam, everything went dark and I was squashed by that. What do I care? I spent the whole day under that thing. Something dumb, I guess. What do you mean, all right? Look at the mess we were in just because of her. He saved our lives and helped us find the mess. I will see you soon. Thank you for coming. Bye. 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 We have a surprise for you. We can already tell you. We're interested in how to do it with others in a comfortable way and respectful way. We will spend the rest of our lives by playing prism. Come back to the show. What do you mean? What do you mean? I think just right. Who could understand? The game controls not to play. Hi. I'm Play-Doh, the public source. Let's go to the preschool pals neighborhood, where there are fun games to play and lots to learn about food and healthy living. Just type in... I don't think we can fix it. I love you. Oh, we got him. We got him. Oh, no. Never fear. Crusader robot is here. One, two, three, four. Protecting people is what I'm... Uh-oh. My strength is you-know-what. Oh, no. I barely touched anything. I'm sure that whatever minor alteration may have occurred can go completely unnoticed. There could be anything wrong behind you. See? My hair is completely different. Oh, my God. 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 Oh, my God.